Joga tudo pra cima, meu amor! Vamos lá! Quando você quiser aprender a dançar, vem pra cá É pura quebradeira, é muita emoção Prepare a cintura e levante as mãos Tá, tá, tá todo mundo quebrando Tá, 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 todo mundo gostando Tá, tá, isso aqui tá uma loucura Suigueira de primeira quebradeira cura Tá, tá, tá todo mundo quebrando Tá, tá, tá todo mundo gostando Tá, tá, isso aqui tá uma loucura Suigueira de primeira quebradeira Pode vir, vem nesse balu que eu vou lhe ensinar Balança o corpo pra lá e pra cá É nessa onda que eu vou jogar, vou jogar, vou jogar Agora vinha vai, mexe, mexe no balanço, tá que tá demais Enlouquecendo com essa dança feita pra você Nada no mundo me daria muito mais prazer Agora vinha vai, mexe, mexe no balanço, tá que tá demais Enlouquecendo com essa dança feita pra você Nada no mundo me daria mais prazer Quando você quiser aprender a dançar, vem pra cá É pura quebradeira, é muita emoção Prepare a cintura e levante as mãos Tá, tá, tá todo mundo quebrando Tá, tá, tá todo mundo gostando Tá, tá, isso aqui tá uma loucura Swing era de primeira quebradeira pura Tá, tá, tá todo mundo quebrando Tá, tá, tá todo mundo gostando Tá, tá, isso aqui tá uma loucura Swing era de primeira quebradeira pura Pode vir, vem desse balu que eu vou lhe ensinar Balance o corpo pra lá e pra cá É nessa onda que eu vou jogar, vou jogar, vou jogar Quando você quiser aprender a dançar, vem pra cá É pura quebradeira, é muita emoção Prepare a cintura e levante as mãos Tá, tá, tá todo mundo quebrando Tá, tá, tá todo mundo gostando Tá, tá, isso aqui tá uma loucura Swing era de primeira quebradeira pura Tá, tá, tá todo mundo quebrando Tá, tá, tá todo mundo gostando Tá, tá, isso aqui tá uma loucura Tá, tá, tá todo mundo quebrando 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 Tá, tá todo mundo quebrando